E assim começou E como é que foram essas primeiras conferências O que você viu Nessas primeiras Porque era uma unção principalmente de cura Principalmente de cura Eu não tinha visto muito isso Visto algumas coisas, alguns movimentos Mas não daquela maneira Então aquilo me tocou muito Eu vi coisas assim O que você chegou a presenciar Milagres assim de pessoas Se levantaram da cadeira de rodas Sabe De tocar nas pessoas, elas caírem E aí Muitos milagres, muitas libertações E esse movimento se espalhou Eu me lembro de Curitiba até o Amazonas Espalhou Chegamos a fazer conferências De 12 mil pessoas No Ibirapuera Naquele ginásio Ibirapuera 22 mil lá em Santarém Então foi assim Mover Como um mini Avivamento De lá das USA Eu creio que foi isso também E isso te marcou Assim nessa questão Do Ministério de Cura Você foi algo que Você também começou a dar continuidade Aqui? Sim, sim Porque Quando a gente serve A gente recebe a unção De quem nós estamos embaixo Como no exemplo Elias Eliseu E etc Então foi assim Depois Só adiantando um pouquinho Chegando na Raide Quando foi no ano 2000 Ele me convidou Para eu dar testemunhos Lá do mover Que estava acontecendo no Brasil Lá nos Estados Unidos Lá nos Estados Unidos Ele fala da Raide Do mover Com as crianças E etc Testemunhos assim Colossais E o meu coração Começou a queimar Falei Senhor é isso que eu quero Não Nunca em menosprezo A igreja que eu estava Eu aprendi muitas coisas lá Do pouco que eu sei Aprendi muito lá Então Eu comecei a aclamar a Deus Senhor é isso que eu quero É isso que eu quero Aí chegou um momento Que o Espírito Santo Falou para mim Uma coisa importante Não é uma regra Obviamente Você quer mesmo Então começa a jejuar Faz o processo de jejum E repita o jejum Que Jesus fez E ainda eu trabalhava Secularmente Então Eu comecei a me preparar Me preparar Ao fim de dois anos A Raide estava aqui Porque quando eu cheguei lá Porque eu já estou trabalhando E toda vez que a gente Leva alguém Para conhecer a comunidade Eu peço para ele Ele tem um amor grande Eu peço para ele Levanta aí Deixa ele tirar filme Tira foto Porque tem uma cruz assim E ele continua Trabalhando Cuidando das crianças Agora vocês estão moços Mais de 20 anos atrás Ele levantou em 3 dias Eu sei muito mais Aí comecei a conversar com ela E fiz o convite Como eu organizava as conferências Fiz o convite para ela vir Resumo No final No último dia do jejum Dos 40 dias Eles estavam aqui E aí Eu os levei Nos lugares Que eu já estava Trabalhando Alguns deles E quando nós saímos De uma Invasão em Guarulhos 10 mil pessoas Morando Embaixo de lunas Plásticas Fazendo necessidades Em buracos E sem eletricidade Sem nada E eles viram aqui E ficaram impressionados Nós fomos Para a melhor Churrascaria de São Paulo E eu não podia Comer No último dia No último dia E aí naquele Naquele mover Eles fizeram o convite Para nós fundarmos O Iris No Brasil E para que eu fosse O diretor No início Do ministério Então foi Foi esse início Do Iris Foi esse início Do Iris Aqui no Brasil Aí depois Vem o meu amado Michael Michael Ele espalhou Esse mover Principalmente Nordeste Lugares que Eu fiquei Pasmo Lugares Virarejos Que tem zero Evangelho no Brasil Evangelho puro Isso é maravilhoso Aí eu estava Lendo aqui Na biografia Aqui um pouquinho Da sua vida Que Você teve Um encontro Assim Como é que Você conheceu Randy Clark E até Foi você que Ajudou a começar A trazer ele E ter algumas Cruzadas aqui E o Randy sempre Teve essa ênfase Na questão de cura Como é que Foi esse encontro Aí Como é que Deus Fez esse encontro Então Eu estava Nós estamos em São Paulo Vocês devem saber Um conselho De pastores Do estado E aí Eu comecei Tudo que você Puder imaginar De aprendizado Coisas novas Eu ia Comia tudo aquilo Conferências Etc E eu ia Mensalmente Nesse café E aí Estava Recentemente Eu Já comecei A assistir Aqueles Programas Que eu queria Quebrar a TV Maluco Eu comecei A assistir O Jimmy Era uma das últimas Perdão Uma das únicas Administrações Pela TV Que tinha Na época 86 89 E aí Eu estava Num desses cafés E o O Jimmy Tinha voltado Ele ficou um tempo Fora E ele Tinha voltado E aí Então Pastor Jabes De Alencar Uma igreja grande Então Quando A gente Era Bom Retiro Bom Retiro A gente Ia para o café E depois Tinha aquele privilégio De ouvir Alguém Renomado Alguns de fora Do país Também E quando Começou o playback Antes De ele pregar Colocaram o playback De um louvor E ele Entrou Saiu por trás Assim Da nave Da igreja Do púlpito E ele Entrou Começou a cantar Veio Um São De Deus Sabe De arrependimento Sabe Que Tinha quase Duas mil pessoas De maioria Pastores Líderes E todos Ao mesmo tempo Fomos Assim Colocados Ao chão Antes de começar A pregar Antes de começar No louvor Olha o poder Do louvor Aí eu ouvi Uma voz De Deus Do meu espírito Vá Para Toronto Naquela época Começou O mover Get the fire Get the fire E aí Igreja do avião Igreja do avião Que era perto do aeroporto Então É Igreja do aeroporto Sem recursos Eu fui E quando eu cheguei E aí Ele me falou Que eu quero falar Algumas coisas Para você lá Então quando eu vi O Randy Clark Como eu já Estava fazendo Conferências A nível Primeiro Regional Com homens Grupo de homens 50 igrejas Que a gente fazia Um trabalho E depois Outros Outros Eventos A nível Da quadrangular E aí Quando eu Bati os olhos Nele Lá em Toronto Lá em Toronto O Espírito Santo Falou Convida ele Para ir Lá para o Brasil E faz Conferências com ele Eu liguei Para a minha Superintendência Da época Ele falou Pode trazer Então nasceu Então ele veio Para cá A gente fez Uma programação Isso foi a primeira vez Que ele veio A primeira vez Que ele veio Muitas vezes Ao Brasil Muitas vezes E aí Quando eu fui Falar com ele Foi uma dificuldade Você imagina Uma igreja De quatro Ou seis mil Pessoas Para você falar Com o predetor Principal Mas uma hora Lá Tinha tanta gente Assediando Que ele Saiu Estava com um prato Na mão Tentando comer Foi para trás Da igreja Lá nos galpões E eu fui até lá Como se diz No bom sentido Da palavra Missão Dada Missão Tem que ser cumprida Principalmente Do reino Consegui falar Quando eu cheguei Perto dele Falei com ele Falei Eu já estou orando Algum tempo Para ir para o Brasil E começou Então a gente Preparar Conferências De curas Milagres De ensino Da palavra A época Ele chegou A trazer 250 300 Pastores Principalmente Da América Para ensinar Sobre se mover Porque ele fazia Na prática Fazia na prática Todo mundo Para fazer E os americanos Principalmente Canadenses Iam para lá Cheios do Espírito Santo Recebi um som aqui Promessa que o Brasil Tem aí